Olá crianças, em contar uma novidade, hoje vem contar assuntos e história com a tia Fernanda. Espero que vocês gostem. O nome da história é O Sanduíche da Dona Maricota. Dona Maricota resolveu fazer um sanduíche bem gostoso. Ela pegou carne, ovo, alface, tomate, tempero e fez o seu sanduíche. Quando ela iria comer, a campainha tocou. Era o seu gato que falou, o que você está fazendo? Que delícia! Eu estou fazendo um sanduíche. Hum, e gostou. E o gato falou, mas eu acho que fica mais gostoso se colocar sardinha. Dona Maricota olhou e continuou fazendo seu sanduíche. Depois, tocou a campainha outra vez. Era o cachorro. Oi, Dona Maricota, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um sanduíche. Hum, mas eu acho que fica mais gostoso se colocar osso. Dona Maricota olhou e continuou fazendo. Depois, quando ela iria comer... Ah, tocou outra vez a campainha. Era abelha. Oi, Dona Maricota, nossa, o que é isso? É um sanduíche. Hum, parece que está muito gostoso, mas eu acho que ficaria ainda mais gostoso se colocasse mel. Ah, Dona Maricota olhou e eu quero fazer meu sanduíche. A galinha Maricota. Então, tocou outra vez a campainha. Dessa vez, era o macaco. Oi, Maricota, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um sanduíche. Hum, mas eu acho que iria ficar mais gostoso se colocasse banana. Ah, Dona Maricota queria... A galinha Maricota só queria comer seu sanduíche. Então, ela continuou e tocou outra vez. Era o rato. E estava aquele tanto de animal lá. E ele falou... Nossa, que sanduíche gostoso e bonito. Eu acho que ficaria mais gostoso se colocar queijo. Ah, mas nossa, a galinha Maricota tinha não saber mais o que fazer. Que tanto de animal, que tanto de coisa. Deixa eu fazer meu sanduíche em paz. Mas, só que mais uma vez, tocou. Dessa vez, era a raposa. Que falou... O que vocês estão fazendo que não me chamaram? A galinha Maricota foi pessoalmente. Nós estamos fazendo um sanduíche. Hum, Dona Raposa falou... Eu acho que esse sanduíche iria ficar mais gostoso se colocasse galinha. E a Dona Maricota falou... Sai da minha casa agora. Não vai colocar galinha nenhuma nesse sanduíche. E vocês, os outros animais, também saem. Vocês estão fazendo só uma confusão. Cada um pode fazer o seu sanduíche na sua casa. E você aí também. Quem quiser, faça o seu sanduíche. Que a Dona Maricota vai comer o seu. Eu acho que eu vou lá também. Um beijo. Boa receita. Bom sanduíche. Beijos. E aí, gostaram da história, criança? Eu amei. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Semana que vem tem mais, viu? Tchau.